Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvada seja a nossa Mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvado. Ó Jesus que subis ao céu, fazei que pelo coração também nós possamos subir. A tua palavra é poderosa, nós estamos juntos para refletir, meditar, rezar e contemplar a tua palavra Senhor. Sejam todos bem-vindos no canal do Youtube da Comunidade Católica Xalão. Sou Germana Perdigão, sou consagrada na Comunidade de Aliança. Vamos juntos então para essa grande aventura, que é meditar e rezar com a palavra de Deus. Antes de tudo vamos rezar pedindo que o nosso coração seja um coração aberto, piedoso, que o nosso coração seja dócil, porque aqueles que se afastam de Deus, a palavra de Deus tem dificuldade de penetrar. Então por isso vamos pedir esse coração preparado para receber a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-se o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Espírito Santo venha nos ungir, nos capacitar para escutar a palavra do Senhor. Vamos pedir também a intercessão de Nossa Senhora, Nossa Mãe, Mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Coloque a mão no seu coração e deixe o Espírito Santo penetrar e Nossa Senhora interceder para que ele seja terra boa. Esse coração produza muitos frutos com a leitura orante da palavra do Senhor. Nós fazemos pelo método da Lexo Divina, que são quatro passos, a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. E depois nós podemos fazer os nossos propósitos. Hoje a igreja celebra a solenidade da acessão de Jesus. A acessão do Senhor. E ela vem nos falar de algo muito importante. É o Evangelho de Mateus 28, de 16 a 20. Diz assim, Naquele tempo, os onze discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou, Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a observar tudo o que vos ordeneis. Que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, é muito importante esse dia, que a igreja proclama uma solenidade. Algo que é importante, a ascensão do Senhor. Jesus mostra como ele ressuscitou. Ele não está morto, ele está vivo. E diz assim, a liturgia de hoje, convida-nos a elevar os nossos corações ao céu. Para começarmos a habitar em espírito onde Jesus nos precedeu. A liturgia nos chama a olhar para o céu. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. A cabeça está no céu. Então, nós um dia também estaremos no céu. Ele já tinha dito alguns dias atrás que iria preparar um lugar para nós lá no céu. Nós temos uma morada no céu. Você tem uma morada no céu. Mas é preciso abrir o coração para que nós possamos tomar posse dessa morada. Porque o mal também faz uma morada para nós lá no inferno. E Santa Teresa d'Ávila disse que o demônio também prepara um lugar para nós lá no inferno. Então, nós precisamos tomar posse dessa palavra do Senhor. De fato, já no discurso da última ceia, o Senhor tinha dito, vou preparar para vós um lugar. E depois que eu tiver ido e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e tomar-vos-ei comigo. Para que onde eu estou, estejais vós também. Então, ele prepara um lugar e quando ele voltar, ele nos levará com ele. Para que aonde ele estiver, nós também estejamos. Isso é uma grande graça. Quando a igreja celebra algo assim tão importante como a ascensão do Senhor, é porque ela quer nos ensinar algo. A palavra quer nos ensinar algo forte e verdadeiro. Nós somos cidadãos do céu. Nós não pertencemos à terra. Por isso, nós precisamos colocar o nosso coração no céu. Não deixar o nosso coração nas coisas do mundo, nas coisas que passam, mas nas coisas do céu. Nós queremos verdadeiramente habitar no céu. Nós cremos que Deus prepara esse lugar. Nós cremos que Jesus ressuscitou. Porque se nós não cremos na ressurreição de Jesus, a nossa fé é vã. Então, o Senhor nos chama, desde agora, a participar, pelo menos de coração, na nossa morada do céu. Como você vê essa verdade explicada aqui no Evangelho de São Mateus? Como você vê essa realidade? Naquele tempo, os outros discípulos foram para a galeréia. Porque Jesus, quando apareceu para as mulheres no sepulcro, ele disse para elas, quando ele já estava ressuscitado, que elas fossem anunciar que ele estava ressuscitado. Porque era preciso acreditar, porque nele nós fomos batizados, morremos para o pecado e ressurgiremos para a vida eterna, para a vida verdadeira. Então, o Senhor quer falar o seu coração hoje, nessa ascensão dele. E depois ele nos manda, ide por todo mundo e fazer discípulos, meus discípulos. Ele dá uma ordem, é ide, é como se fosse um mandamento. Ide. O verbo está no imperativo. Ide e fazer discípulos, meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. O que fala ao seu coração essa palavra? O que fala ao seu coração a ascensão do Senhor? O que interpela? O que essa palavra faz você meditar? Em relação à sua vida, em relação ao seu coração. Anote tudo no seu caderno de oração, que o Senhor lhe revelar. Que o Senhor falar forte ao seu coração. O que é que ele chama a atenção de você? Que palavras, que frases falam ao seu coração mais forte. Essa é a certeza de que Deus está falando conosco. Então procure escutar o que Deus quer transformar na sua vida hoje. Amém? Agora vamos para o terceiro passo, que é a oração. Nós queremos te pedir, Senhor, para que tu nos ajude a viver com o coração do céu. Então nesse momento feche os seus olhos, entre dentro do seu coração, ou se você não consegue fechar os olhos, baixa a sua cabeça, e deixe o Jesus falar forte. Dá-nos, Senhor, um coração cheio de louvor. Nós queremos te louvar. Nós queremos te bendizer. Nós queremos te adorar, Senhor. Em primeiro lugar, nós queremos te dar graças. Obrigada, Senhor, por tudo. Pela tua palavra, pela tua igreja, pela tua mãe. Pela tua salvação. Tu és o nosso abrigo. Tu és a nossa rocha. Tu és o nosso sol. Tu és a nossa lua. Tu és, Senhor, aquele que nos fortalece. Tu és aquele que fala ao nosso coração. E nós estamos agora reunidos na tua presença, Senhor. Por isso, Senhor, intercede por nós. Tu, que o Pai confiou todas as coisas a ti, Jesus. intercede por nós, para que nós possamos ser cidadãos verdadeiros do céu. Nós, que somos o teu corpo, dá-nos a graça de continuar a tua missão, evangelizadora. E sermos testemunhas do teu amor, do amor de Deus, para toda a humanidade. Abre o nosso coração, não nos deixa fechados, Senhor. Também te pedimos, Senhor, que cresça em nós a esperança de um mundo novo. E acolha a tua palavra em nossas vidas. Que nós possamos ter um coração aberto para acolher a tua palavra, Senhor. Dá-nos, Senhor, a esperança de um mundo novo, porque tu ressuscitaste, Senhor. Vem com o teu poder sobre nós, Senhor. Estamos diante de situações, às vezes, tão difíceis que passamos nas nossas vidas, Senhor. Também te pedimos, Senhor, que nós tenhamos unidade. Que nós sejamos uns com os outros, com a igreja, contigo, Senhor. Para que todos reconheçam que somos discípulos de Jesus. E experimentem do amor de Deus. Sejamos um, tenhamos unidade com os nossos irmãos. Perdoemos, arranquemos do nosso coração toda mágoa. Toda acusação, todo julgamento que nós podemos fazer aos nossos irmãos. Dá-nos, Senhor, a graça de sermos testemunhas do teu amor. Vem, Senhor, com o teu poder e com a tua graça sobre nós. Nós queremos te adorar. Nós queremos te glorificar. Nós queremos te dar graça, Senhor. Vem, Senhor. Nos dá uma festa de radiosa esperança. De suave e antigoso do céu. Ao entrar nele, Jesus, nossa cabeça. Tu és a nossa cabeça. Tu nos deu o direito de o seguirmos um dia. Que em Cristo nós mesmos penetramos no mais alto dos céus. Como em Cristo nós morremos, nós fomos crucificados para o pecado. Em ti, Senhor, ressuscitado. Ressuscitamos para uma vida da graça. Assim, pela sua ascensão, também nós, Senhor, subimos ao céu. Vem nos dar essa experiência, Senhor. Vem nos dar essa experiência de que nós não somos da terra, nem somos deste mundo. Como mesmo tu disseste, que o teu reinado não era deste mundo. O teu reinado era o céu. Que viesse até nós o vosso reino, que és tu mesmo, Jesus. Dá-nos a graça dessa participação verdadeira nos teus mistérios. E nos incorporarmos em ti, Senhor, que é a nossa cabeça. Nós que somos os teus membros. Estamos totalmente dependentes de ti e intimamente ligados à tua sorte, ao teu caminho, ao que tu realizastes, assim como tu viveste, Senhor. Que a tua vida seja a nossa vida. Nós queremos esta vida nova. Abençoa-nos, Senhor. O direito ao céu, Senhor, tu já nos adquiriu. O lugar está pronto. Compete-nos agora, Senhor, viver do modo a merecermos ocupá-lo um dia. Por isso, vem, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Concedem-nos a glória, a graça, de também nós vivermos em espírito da morada celeste. Dá-nos esta graça, Senhor. Nós te suplicamos, nós te pedimos. Santo é o teu nome. Coloque a mão no seu coração para que você tenha um coração unido a Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a ter esse coração em comunhão, em unidade contigo. E fazermos a tua vontade, Senhor, para ocuparmos futuramente o lugar no céu. E desde agora, em espírito, nós possamos habitar no céu. Que Nossa Senhora nos ajude em ter seda por nós. Que os nossos anjos da guarda também estejam ao nosso lado, nos ajudando, para que nós ocupemos esse lugar desde já, aqui na terra. Não deixemos para depois, Senhor, mas que seja hoje, agora. Louvado seja o teu nome. Amém, Senhor. E agora vamos para o quarto passo, que é a contemplação. Qual a graça que Deus derramou na sua vida, no seu coração, através dessa palavra que narra a ascensão do Senhor Jesus ao céu. E que abre o caminho para você ao céu. O Espírito Santo de Deus está dando a várias pessoas a experiência do céu, de viver aqui na terra o que nós vamos viver no céu. Que alegria vamos nos encontrar com Jesus, com Deus Pai, com o Espírito Santo, com os santos, com os anjos, com Nossa Senhora. Nos abençoa, Senhor. Transforma o nosso coração em evangelizadores. E o Senhor também está derramando a graça de recebermos a missão de evangelizar. Levar o amor de Deus a todos os povos, a toda a humanidade. O Senhor também está curando muitas pessoas de enfermidades. Está libertando pessoas que estão completamente oprimidas do mal. Está prometendo uma vida nova. Está prometendo um trabalho para aqueles que estão pedindo, que estão suplicando a Deus. Está devolvendo muitas famílias a paz, a comunhão, o perdão. Entre esposo e esposa. Entre pais e filhos. E entre os parentes. O Senhor está derramando essa graça do perdão. Porque Ele é perdão. Porque Ele é misericórdia. Bendito seja o Teu nome para sempre, Senhor. Shalom. Quais são os propósitos que você acha que deve fazer? Para acolher esta graça e ela dar muitos frutos na sua vida. Eu aguardo você na próxima semana para que juntos possamos fazer essa lexo divina da palavra do Senhor. Eu peço que você dê seu like. Não esqueça de dar o like. Não esqueça de compartilhar para que mais pessoas tenham experiência do amor de Deus e de saber que existe um lugar para elas no céu. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Shalom. Música 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 Legenda Adriana Zanotto